Música Ok pessoal, bem vindos ao meu canal novamente. Eu hoje vou fazer um vídeo para tentar responder algumas das perguntas que tem-me posto aqui no meu canal. Bom, nomeadamente até foi no primeiro vídeo que eu coloquei do tutorial de inversor híbrido e autoconsumo que as pessoas têm visto mais e que me têm colocado mais questões. Eu vou tentar responder algumas e explicar o porquê. Às vezes não basta dizer, olha, faça assim, vamos tentar explicar porquê porque amanhã vocês querem fazer novamente uma alteração e já sabem porque é que se pode fazer essa alteração. Tenho aqui o Sérgio Alfonso. Obrigado uma vez mais pela partilha. Como fez a escolha dos fusíveis e dos juntores diferenciais para os painéis? Para os painéis eu só utilizo um interruptor de corte duplo para cortar positivo e negativo e utilizo dois fusíveis de proteção, ao positivo e ao negativo. Os fusíveis serão sempre em função dos painéis que colocar. Tenham em atenção que se colocarem os painéis em série a amparagem vai ser praticamente a mesma, a voltagem é que vai somar. Se vocês puserem dois painéis de 24 volts 5 amperes, se vocês os meterem em série irão ficar com 48 volts 5 amperes, se os meterem em paralelo irão ficar com os mesmos 24 volts, mas vão ficar com 10 amperes. Aí convém pôr sempre 15, um pouco a mais, a amparagem do que estão a trabalhar, o mais próximo possível da amparagem que vocês estão em funcionamento. Se vocês veem que os vossos painéis estão a trabalhar numa média de 19, 20 amperes, metam-no 25, 30 ou 27, eu não sei se há nessas amparagens, mas tentam ajustar porque não há fusíveis de todas as amparagens, eles saltam de 5, 10, depende, e depende do encaixe de fusível que vocês tenham. Tentem sempre manter um pouco a mais, não metam muito a pele, porque senão vocês vão estar sempre a queimar fusíveis, quando são às vezes picos, solagem, que as condições climatéricas proporcionam uma boa produção, que é normalmente bom sol e baixa temperatura, os painéis chegam a pontos que até produzem mais do que dizem. Eu, quando tinha os 6 painéis de 280 watts, tinha uma média de 1600, 1620 de fotovoltaico total e cheguei a ter picos de 1750, 1800 watts, com 1600 watts de painéis instalados. Isto quando a luz solar era ideal e a temperatura era baixa, nomeadamente naqueles dias de primavera, em que às vezes está aquele sol por baixo de nuvens e está-se o tempo fresco, e quando vem aquela rajada de sol, elas às vezes têm picos de produção brutais e podem estar a queimar os fusíveis. Estava aqui o José Simar a perguntar quanto eu tinha pago pelo inversor, só tinha sido deixado. É assim, e se ele dá na máquina de lavar? Isto é um bocado uma pergunta assim, muito subjetiva, porque é assim, eu comprei o meu primeiro inversor de 3KVA, eu comprei-o na Alemanha, mandei o pipo no eBay, não fui taxado em coisa nenhuma, porque faço parte da comunidade europeia, e não fui taxado em nada. Paguei os portos, paguei o inversor. O segundo inversor, já não, já mandei a vinda um fornecedor italiano, que é um inversor de 5KVA, e também não fui taxado, porque também faz parte da comunidade europeia. Se ele funciona ou não na máquina de lavar? Qualquer um funciona, desde que tenho a potência para suportar a máquina. 3KVA são mais ou menos 2.800W, uma máquina de lavar, mesmo com uma resistência de 2.000W, ficaria muito à pele, por assim dizer, ia estar a trabalhar praticamente com o inversor só para a máquina de lavar, não poderia ligar muito mais, mas ainda iria para ligar umas lâmpadas, ainda iria até para ter uma máquina, um frigorífico, uma arca em funcionamento, que poderia estar a trabalhar com o inversor no limite, mas ias trabalhar até 2.800, 2.900W, ele ia estar a trabalhar bem. Eu estive com o inversor de 3KVA até há cerca de 2, 3 meses, tinha que controlar os consumos, como é lógico, mas nunca tive problemas, desde que haja um controle em não pôr uma máquina de lavar e uma máquina de secar em simultâneo, ou quando estão a máquina de lavar, não ligarem um aspirador ou um secador. Aí então vão ter problemas. Assim, duas máquinas, vai lá uma máquina de lavar e o secador ou o aspirador, ainda vai que não vá, vai ao limite, mas 3, então é que é fora de questão. Por daí eu ter investido no de 5KBAs para ter mais capacidade para poder utilizar os equipamentos em casa. Porque vocês mesmo que tenham 6.9 ou 4.5 ou 4.7KBAs da rede, se meterem inversores híbridos, vocês ficam limitados à potência do inversor. Atenção, se vocês meterem, se vocês têm 6.9 à rede e meterem o inversor de 3KBA, estão a fazer a coisa mal, porque assim, ou deixem a contratação de energia à rede para 3.75, porque não vale a pena terem mais, porque o inversor não vai deixar de gastar mais, ou senão aumentam a capacidade do inversor para o mais próximo de 6. Eu agora tenho o 3.75 alugado à rede e tenho um inversor de 5. Durante o dia eu posso utilizar até 5 KBAs, porque não estou a utilizar a rede. Mas durante a noite, se quiser utilizar mais de 3.75, a luz vai abaixo, ok? Porque não estou a utilizar um inversor, se as baterias já estiverem, não há sol, e então estou limitado aos 3.75, mas durante a noite eu não preciso de mais do que isso. Durante o dia, quando gasto mais, então tenho até 5, porque aí já trabalha ao contrário. Por isso, tenho atenção aos inversores, a potência, quando são híbridos, vocês ficam limitados à potência do inversor e não há nada a fazer. Só quando é on-grid é que ele soma. Aqui, não. Parabéns pela explicação do Edgar Faria. O que levou à escolha dos painéis policristalino só uma questão de valor. Eu já testei, eu no início comecei com 6 painéis policristalinos de 280 watts e por este tipo de perguntas, lá está, por haverem este tipo de perguntas, eu vendi os meus painéis de 280 e tentei, e testei, mandei vir, de 300 watts monocristalinos. Não notei grande diferença, o valor é mais caro. A única coisa que talvez eu notei, mesmo com um pouco mais de potência, eu notei é que quando os policristalinos, em tempos inubulados, não estavam a produzir praticamente nada, os monocristalinos ainda produzem alguma coisa. Nada daí além, estamos a falar em 100-200 watts, mas para mim o monocristalino, com alguma claridade, ainda produzem. O policristalino praticamente já não faz nada. Ok, mas é assim, são mais caros. Acabei até por instalar mais painéis, porque, como alterei o inversor para 5, meti a bateria de lítio, pronto, quero recuperar o mais rápido possível a bateria de manhã, para ele passar à bateria o mais rápido possível, e depois vai lá estar o problema da bateria de lítio, só permiti 25 amperes, então tenho que comprar a segunda, para permitir até 50 amperes, e usufruir da capacidade total dos painéis. O Pedro Dias. Boas, para os 6 painéis, qual a capacidade ideal de baterias? Não há capacidade ideal de baterias, é assim, quanto mais vocês meterem, melhor. É assim, as baterias simplesmente vão estar a armazenar a quantidade de energia que vocês não gastam. Ou seja, se vocês tiverem uma casa em que saem durante o dia, ou saem de manhã, e têm 1600 watts, por exemplo, para 6 painéis de 280 watts, 1600 watts de fotovoltaico, e têm a casa a gastar 200 ou 300 watts, significa que o restante da potência dos painéis será armazenado em baterias. E quando as baterias ficarem carregadas, os painéis vão começar a cortar, a cortar, e vão ficar só a alimentar a casa. É lógico, quanto mais baterias vocês meterem, mais será a capacidade de armazenamento, e mais, ou seja, menos vocês vão utilizar a bateria, ou seja, menos vão descarregar, porque se vocês tiverem, por exemplo, 800 amperes de bateria, vão gastar aí 20 ou 30% a alimentar uma casa mínima, mas é simples, vocês vão dar um balúrdio por uma bateria dessa capacidade. Agora, quanto mais baterias tiverem, mais será a capacidade de armazenamento, não influencia diretamente com a obtenção. É lógico, quanto mais painéis vocês tiverem, mais rápido vão carregar as baterias. O Eduardo Lopes, pode-me dizer quais as medidas exteriores do inversor? É sim, o inversor traz que é ABA, já há várias medidas, mas eu tenho o link do inversor, e ele lá em cima tem as medidas, vocês podem ver as medidas dele, ele está lá tudo explícito. O Edgar Faria, novamente, já fez aqui a pergunta dos policristalinos e dos monocristalinos, perguntou, diz que está a iniciar a construção de uma casa, que toagem recomenda que deixe? Isto é uma boa pergunta, para quem está a pensar em meter inversores híbridos, ou mesmo até on-greets. É assim, eu recomendo deixarem, quando estão a trabalhar com inversores híbridos, dois tubos bons, ou seja, com uma largura boa, ao quadro principal. Isto porquê? Imaginem que vocês têm o quadro principal, e que querem instalar um inversor híbrido na garagem. Toda a energia que vem do contador, ou seja, a luz vem da rede, chega à vossa casa, ao diferencial principal, ela tem que ser desviada obrigatoriamente ao inversor, esteja ele onde estiver. E do inversor, ele tem que retornar e vir ali alimentar o quadro, porque a luz vem diretamente da rede, vai primeiro ao inversor, e depois é que vem alimentar o quadro principal. Ou seja, vocês precisam de dois cabos em condições a ir ao inversor, um a ir ao inversor, e outro a vir alimentar novamente o quadro principal. Isto para alimentação ao quadro principal. Depois para a localização dos painéis, convém deixar um cabo, um tubo de 20, pelo menos para passar os cabos solares, são cabos sempre de 6 a 8 milímetros, convém deixar sempre um tubo de 20 milímetros, para depois passar dos painéis fotovoltaicos até ao inversor. Isto porque o que é que acontece? Há muitas pessoas que querem instalar inversores, têm o quadro, por exemplo, num apartamento, aqueles apartamentos restam em primeiro andar, ou restam em primeiro andar e segundo andar, e querem instalar os painéis, por exemplo, nas garagens que estão cá atrás. Assim, tem que haver uma ligação com dois tubos, ou um tubo, para passar um cabo em condições, tem que ser um tubo bom, para desviar a luz do diferencial principal, vir ao inversor cá abaixo da garagem, do inversor da garagem, retornar diretamente ao quadro principal. Eu utilizei dois cabos que já tinha passados, um para alimentar o motor da água, foi um para alimentar o motor da água, que era um cabo trifásico, e depois utilizei para trazer a energia lá para trás, e para voltar a trazê-la ao quadro principal. Não se esqueçam desse pormenor. Se for ao negrido, convém deixar um tubo normal, do local onde vão pôr o inversor, até ao quadro principal, simplesmente para depois ter um disjuntorzinho, para cortar o fotovoltaico, e até para utilizar aqueles chantes de injeção zero, ou para medição, convém que a energia vá diretamente ao quadro principal, para vocês lá porem uma proteção, e pronto, desligar, ou ligar a produção fotovoltaica. Estir ligado totalmente o carregador à ser interno, mesmo quando ele está na concessionária. Ora, com o cara, sabe-se é possível desligar totalmente o carregador à ser interno? Sim, o Alex Almeida está a perguntar, que acabou de instalar o inversor híbrido aqui no Brasil, e sabe-se é possível desligar totalmente o carregador à ser interno, mesmo quando ele está na concessionária? Sim, vocês no menu, quando vão ao menu do inversor, vocês quando chegam a um menu, que eu agora não sei especificar qual o menu do inversor, porque também aí depende dos inversores, há lá um menu em que vos dizem que provavelmente é o SOL, é o SNU e o... é o SOL, SNU ou SUB, SUB, não, OSO, ok? Que é SOL e REDE, UTILITY, que é REDE, ou OSO, que é ONLY SUN, ou seja, que só carregam com energia solar, penso que é aí em que vocês têm que desativar para ele não estar a carregar com energia solar e com a energia AC, ok? Mas eu aqui também já lhe tinha respondido até pelo próprio inversor. O Pablo Roque perguntou qual era o modelo do meu inversor, eu tinha um SNU de 3KBAs com 500V de entrada em fotovoltaico, para poder utilizar os painéis todos em série, agora estou a trabalhar com um Asperto V3 de 500V de entrada também e de 5KBAs. Os 500V de entrada, como vocês já devem ter pesquisado, permite utilizar mais quantidade de painéis em série, aí elevando a voltagem e não a amparagem. Eu prefiro passear com volts do que passear com amperes. Os cabos têm que ser muito mais grossos para trabalhar com amperes. Assim, qualquer cabozinho de celular de 6mm, com 10, 12 painéis em série, vocês trabalham perfeitamente com os painéis todos em série e não há problema nenhum. O Tô Zé Júlio. Ora, o Tô Zé Júlio. Boas, obrigado pelos vídeos. Estou a entrar agora nesta coisa dos painéis. Dá-me sempre jeito de ouvir mais ideias para entrarem na cabeça. Mas dúvidas já sempre. Estou a montar um sistema off-grid com 6 painéis de 275, poli-cristalinos 24V. Neste momento ainda só tenho 2, mas para depois, por o resto, estou a comprar agora as baterias e o inversor híbrido. Não sei bem qual o inversor, que tem um de alta voltagem, pode ir exatamente aquilo que eu estive a explicar, os 500V na entrada, na minha opinião, penso que esse é bom para cima de 10, 12 painéis. Exatamente, pronto. Era o que eu estava ainda agora a explicar. Eu prefiro utilizar um inversor com 500V de entrada, ou até 500V de entrada, para utilizar os painéis todos em série e imagino que estão a 10 ou 12 metros entre os painéis e o inversor. Eu prefiro andar com os cabos a transportar voltagem do que andar a transportar em pragem. Quando vocês estão a trabalhar com inversores até 195V de entrada, por exemplo, para 6 painéis já teriam que pôr para aí 3 a 3, ou seja, 3 em série, 3 em série, e depois esses 3 mais 3 em paralelo para vir cá para baixo, o que dá uma amperagem maior, cabos maiores, mais caros, e pronto, mais sujeito da perca. Quanto maior é a amperagem, maior é a perca também maior é a perca na cabelagem, etc. E pronto, eu penso que, pelo menos aqui neste vídeo principal, foi onde eu tinha mais perguntas. Tive aqui outro colega a perguntar-me em relação às baterias ao PZS, como é que tinham corrido. É assim, eu já vendi as baterias ao PZS, devido a ser difícil o controlar a bateria através da voltagem, seja ela ao PZS, seja ela à AGM, seja ela de lítio, a própria bateria de lítio também, vocês podem-na controlar através da voltagem, mas digo-vos já que não é grande coisa. O ideal é trabalharem como eu estou a trabalhar, neste caso, a trabalhar com o ICC solar, se estão a trabalhar com inversores híbridos, é trabalharem com a bateria Parantec através do SOC, através da porcentagem de carga. Eu tenho um cabo diretamente da bateria ligado ao ICC solar que me está constantemente a dizer a informação que a BMS da bateria tem a dá-la ao software que me gere toda a produção solar. E aqui vocês podem ver o ICC solar a trabalhar. Neste momento estou a comprar 563, 500 watts à rede, estou a gastar 600. Isto também é mais ou menos, mas também influencia a retificação da voltagem que o inversor está a fazer. E eu aqui estou a gastar 1A, 2A já à bateria porque o inversor, todos os inversores B3, aqui neste caso, está a ser alimentado exclusivamente pela bateria. temperatura da bateria 17, que se não vocês não tiverem este cabo nunca conseguem saber este tipo de informação. E a quantidade de ciclos que eu já usei da bateria de lítio, também a BMS da bateria também me dá esta informação aqui para o ICC solar e o ICC solar recebe e deixo-lhe esta informação. Esta aplicação eu tenho tanto no computador como tenho no meu telefone. Consigo acedê-lo através do VNC Viewer, tipo ambiente de trabalho remoto e consigo aceder, alterar em qualquer sítio que esteja para conseguir alterar ou se houver um problema ou se deixar alguma máquina para lavar e entretanto o dia fica meio nublado e fica assim meio coisa, eu posso desativar ou alguma alteração que eu possa fazer eu consigo fazê-lo remotamente, esteja onde estiver. Pessoal, espero ter respondido a 99% das vossas perguntas e das vossas dúvidas. Não se esqueçam de subscrever aqui no canal, carregar no sininho para receberem a notificação de cada vez que eu carrego um vídeo para assim estarem sempre informados e estarem sempre a par das últimas dicas e últimos promenores que eu vou fazendo alterações aqui na instalação fotovoltaica e para vocês terem a noção de que tudo o que eu possa alterar eu faço um vídeo e vocês estiverem a fazer a mesma coisa pode ser bom, pode ser mau mas ao menos sempre têm uma ideia de como é que funciona. Eu tenho vindo a testar muito equipamento desde os inversores de 3KVA ou de 5KVA painéis monocristalinos, policristalinos, baterias OPZS, AGMs, lítio e assim eu vou dando sempre as informações o que é que eu acho, qual é a minha opinião sobre esses equipamentos para vocês também tomarem as vossas conclusões e assim vos ajudar a fazer a melhor escolha. Ok? Pessoal, não se esqueçam, subscrevam, estejam sempre a paz das últimas novidades e eu estarei aqui para o que for preciso. Qualquer coisa vocês já sabem, podem comentar no vídeo, qualquer pergunta que precisem, alguma dúvida, perguntem, não tem problema nenhum, eu tentarei ajudar de melhor forma. Ok? Um abraço e tudo a cura e vai.